Vamos agora atualizar as informações com relação à área da saúde. A saúde é sempre tema importante no JR23 e nós tivemos a confirmação de mais dois casos de baríola dos macacos aqui em Franca. Isso aconteceu hoje à tarde. Eu já vou lá para a redação. Quem vai atualizar os dados, as informações dos pacientes, do tratamento e das orientações é o amigo Celso Giner. Boa noite. Boa noite, Samuel Sintra. Você é o amigo internauta, amiga telespectadora. Boa noite a toda audiência. Samuel, a Secretaria de Saúde, como você já colocou, por meio da vigilância epidemiológica, informa que foram confirmados nesta semana mais dois casos de monkeypox ou baríola dos macacos. Atualmente, são três casos confirmados da doença aqui em Franca. Os pacientes são dois homens com idades de 26 e 34 anos, que passaram por atendimento médico nos dias 14 e 17 deste mês, respectivamente. Ainda de acordo com a Secretaria, os pacientes estão em tratamento médico, cumprindo isolamento domiciliar e estão sendo acompanhados pela vigilância epidemiológica. O primeiro caso da doença, confirmado no dia 12 deste mês, também foi de um homem, esse com 28 anos de idade. Samuel Sintra. Pois é, sempre muita atenção em relação a esse tema, as orientações. É importante que você também fique esclarecido sobre as formas de transmissão e também as formas de prevenção em relação a esta doença. Paralelo a toda essa informação, a essa soma de informações, você tem aí também as ações que estão sendo feitas, tanto aqui na cidade como também em nível nacional.